A gente vem há muito tempo fazendo esses eventos, divulgando o design, uma espécie de educar o público, de mostrar o que é realmente o design, o que fala o design, o que envolve, para as pessoas entenderem como é o nosso trabalho, como é importante ter uma semana que as pessoas visitem, conheçam o Rio e as suas criações.